Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Agora convido o Joãozinho Maradona para as declarações finais desta partida. Estamos a terminar, Joãozinho Maradona, vitória de 2 a 0 do Petro de Luanda. Uma vitória que catapulta o Petro de Luanda a campeão antecipado desta Liga de Futebol chega aos 66 pontos, obra da equipa técnica liderada por Flávio Amado. Olha, falando em princípio do jogo, dizer que o Petro foi de facto superior, o Petro fez o quanto basta para levar de vencida a esta equipa do Calemba 2. Dizer que os dois erros foram já fruto do resultado do primeiro... Calemba Futebol Clube. Ah, o do Calemba Futebol Clube. Ele é força, dábito e já pedi várias vezes desculpas ao Presidente por isso. Portanto, é o Futebol Clube da Calemba, que tem jogadores interessantes, dos quais o Peterson hoje quase que... quase teve aí alguns pormenores no primeiro tempo, mas falta sempre aquele verdadeiro goleador que hoje está na União de Malães, no São Salvador do Congo, que é o Balotel, não é? Portanto, mas o Petro ganhou, chegou o quanto basta. Vimos o futebol, o melhor futebol no primeiro tempo, relativamente ao segundo tempo que foi mais a ritmo de treino. Portanto, parabéns ao Petro, com cinco jornadas para finalizar, já é campeão automaticamente, com 66 pontos. Lembrar que o Futebol Clube da Calemba é o nono até agora, com 31 pontos. Portanto, uma superioridade imersa. Portanto, quando partiram para esse jogo, o Petro levava 32 pontos. 32 pontos de diferença, é muito coiso. Parabéns ao Petro, que conseguiu também, acima da vitória, colocar o Miguel, que é um jovem com muito talento, um trinco com qualidade, não sabe só o destruir, mas sabe sair a jogar. É normalmente aqueles jogadores, os médios, os trincos, menos floreados, são menos visíveis, mas que têm um trabalho de sapo muito grande. Só nos resta agradecer a todos que estiveram a acompanhar nas quatro partes do Globo esta mais uma transmissão da TV Belas. A TV Belas que vai fazendo a sua história já há 11 anos. Amanhã, domingo, vamos ter mais partidas, mais transmissão, a partir do Campo do Benito. Vamos ter o Interclube em Campo neste domingo. Transmissão assegurada na TV Belas. O Interclube, lobos para o seguimento desta 25ª jornada. Quanto a nós, obrigado a todos. Somos a TV Belas. Continuamos a fazer histórias. Até uma próxima cobertura. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.